O Senhor te diz, vou eu alegrar o teu coração, não se desespere, vou eu enxugar do teu rosto toda a lágrima, vou fazer por você esse negócio que você não tá podendo fazer, vou fazer por você o que ninguém pode fazer por você, porque você tem dito, Deus eu não posso fazer porque foge do meu alcance e não tem ninguém que faça por mim, ou até tem, mas não quer fazer, e o Senhor te diz assim, neste dia tenho eu me compadecido de ti, por isso vou fazer para alegrar o teu coração, para enxugar do teu rosto toda a lágrima, Contempla a mão de Deus fazendo nesse momento através dos teus olhos espirituais, porque eu vejo a mão de Deus fazendo por você, o que você não pode fazer, alegrando o teu coração, trazendo uma alegria tão grande que você não vai imaginar que você vai se surpreender, Então não chores mais, não se aflinja, porque o Senhor te diz hoje, você estava precisando de resposta, estou eu te entregando a resposta, estou eu te enviando um sinal, vou eu fazer, mas vou fazer para alegrar o teu coração, vou fazer para enxugar do teu rosto toda a lágrima, Então não se desespere, é resposta de Deus para a tua vida hoje, descansa, vou eu fazer por você, vou eu enxugar do teu rosto toda a lágrima, e vou eu trazer alegria novamente ao teu coração, é o que o Senhor te diz neste dia, Deus te abençoe.